Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta do Arfortress aqui no canal do Aka Mais, prazer ter vocês comigo E dessa vez eu tenho algumas coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês, vamos começar a nossa jogatina, que hoje eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom, galera? Vem comigo Galera, vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, atirar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aí pra vocês E, enfim, né, essas coisas aí pra série continuar maravilhosa Vamos lá, galera, o que eu fiz? Eu mudei um pouquinho a rotina de treinamento da galera Na verdade, eu criei algumas coisas, mas eu ainda não mudei, tá? Mas eu vou mudar daqui a pouco e eu quero mostrar pra vocês o porquê A galera tá treinando um monte de treino aqui O gato foi morto lá fora, né? Tá de boa, ok Fechar isso aqui e vamos fechar isso aqui também, beleza, ok? Galera, é o seguinte, tá? Vamos deixar os caras fazendo o que tem que fazer aqui E o que eu vou fazer, galera? Eu estou nesse momento, tá? Aliás, o que aconteceu de importante? Vamos lá O que aconteceu foi o seguinte Eu percebi que nossas cage traps não funcionou daquela vez, lá nos episódios passados Porque não tinha cage aqui, pessoal Nós construímos a trap, mas nós não colocamos justamente a jaula ali pra enjaular a galera que passa por cima Então isso aqui foi um grande problema, tá? Beleza, dito isso, eu quero fazer algumas modificações aqui A primeira modificação que eu quero fazer Deixa eu só lembrar isso aqui, uma coisa Isso aqui é Modestone Road, né? Eu acho que eu não vou ter mais Modestone Road Será que eu vou ter? Bedford Road, eu quero construir uma... Não, realmente tem que construir um chão aqui, né? Bedford Road, eu quero construir um chão aqui What? Construction, Floor, ok Cliquei de novo Why? Ah, tudo bem Eu sei o que acontece É que esse portão aqui tá fechado, certo? Deixa eu olhar Véio do céu É, exato Esse portão aqui, ó Traps on Bridge tá fechado Então o que eu vou fazer, galera? Vamos primeiramente abrir a Traps on Bridge Que eu acho que é esse cara ou é esse cara? External Cable Bridge Então você Traps on Bridge, perfeito Pull the lever, my hop save, e é isso Let's go Ok? Push a lever ali Certo? Vamos ver Perfeito Ok Aí o que eu quero fazer agora? Eu quero construir um chão aqui o mais rápido possível Beleza E na real Será que eu não consigo? Não consigo, né? Não dá pra fazer Paveed Hold aqui Ah, não dá Tem que ser um chão mesmo Construction, Floor Eu quero um Floor aqui Pode ser de Mount Stone Block Porque assim Ok? Então deixa eles fazerem isso aí Eu tenho que ficar de olho na galera aqui Pra ver se vocês não vão fazer zoeira Nesses caras aqui Eles estão aqui andando pra lá e pra cá Esse cara tá estressado Tá healthy 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 Ok? Quem tá estressado é o Júlio César Cara Não sei por que o Júlio Ele tá fazendo alguma coisa Que ele não gosta de fazer de jeito nenhum Provavelmente é isso que tá acontecendo Tá, galera? Por isso que ele tá estressado Quase certeza que é isso Provavelmente se a gente olhar aqui Valores Transpectivo Com coisas importantes E tal Ah, porque ele viu O corpo do Moldat Hammer Pattern Esse foi o problema Ok, ok, ok Tá Então isso explica um pouquinho Talvez Isso explica um pouquinho Ó Cave Fish Band Ficou Horrorified Horrorizada Isso aí Em ver um Cave Fish Band Ok E ela não sente nada Enquanto tem conflito Tá bom Ok Se é assim Sim, né Beleza Deixa a galera fazendo O que tem que fazer aí Por enquanto tá tranquilo Esses caras tem Flechas ainda Fiz a questão Talvez eles estão andando aqui Pra lá e pra cá Mas eles estão sem flechas Aí não adianta Tá Aí não adianta Eu acho que eles estão Sem flechas já Deixa eu Vocês Eu vou Cancelar A ordem de vocês Vão lá Pegar Pegar flechas E tudo mais E tá ótimo Certo Tá bom Você? Você não tá fazendo nada? Let's go Tá sem atividade Ok O que que é isso aqui? Ok Beleza Então a gente tá Fazendo isso aqui O que que tá rolando? What? Onde? What the hell Em teoria eles estavam lutando O que que é isso, velho? Isso é um bug, né? É um bug Não Bicho que morreu De alguma forma De fato isso aqui morreu Como que ele morreu eu não vi Pera aí What the hell Acho que era isso aqui The flying axe Ha! Não entendi como que aquele bicho morreu, galera Eu só sei que ele morreu Tá bom Enfim Deixa eu começar a fazer as paradas aqui, galera O que que a gente quer fazer Nós queremos Cavar isso aqui Eu tenho que fazer o floor Senão fica ruim É bem importante Ah, não Na real não Na real a gente pode cavar Deixa eu ver Aqui Até aqui sim Tá bom Ótimo Beleza? Então cava até aqui Na real Até aqui Beleza, ok Deixa a tigres vir cavar Provavelmente a micelha vai cavar Enquanto isso as outras coisas estão acontecendo Seu stone hot cover Então pode sair dali Beleza? Nós queremos colocar o seu stone hot cover E as outras coisas aqui Véi do céu Por que que isso aqui tá tudo cancelado? Meu Deus do céu Vou fazer isso aqui rapidinho, galera Um segundo Ok Dei resumo aqui em tudo Agora a galera vai vir construir Muito bem Ok, ok Let's go Certo? Tá ótimo Perfeito A galera tá construindo agora Legal, legal Olha o nosso amigo aqui Dwarving Child Morto Ressuscitado Por que não? Ok Storm farmer Tá A galera tá treinando Deixa eles treinando aí Vamos treinar A galera tá cansada Cansada A maior parte da galera que tá cansada Só que vocês estão nas ordens normais Só que vocês estão nas ordens normais, né? Eu não tenho ordem nenhuma pra vocês, não Estão nas ordens normais Ok Tá Galera, eu queria fazer o que eu faço isso Ah, depois eu faço isso Eu quero fazer um schedule especial Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai ser isso Velho, cadê? O que a tigre está fazendo? Ah, eu sei o que que rolou É que o burro tá ativo Deixa eu desativar o burro Pronto Vou desativar o burro aqui rapidinho A gente ainda tá em sije Esses bichos ainda estão aqui, hein? Fica bem de olho no que que tá rolando Esses bichos pularem de alguma forma pro outro lado ali, a gente tem que saber Bem perigoso, hein? São as tartarugas aqui Interessante Ok Deixa eu dar um zoom out aqui, galera Porque A gente consegue ver um pouco melhor o que que tá rolando, tá? Se a gente consegue ver um pouco melhor o que que tá rolando Certo? Certo Alguém já veio pra valer Desfecharam aqui? Ai, deixa eu fechar a internal bridge aqui Que é essa, certo? Exato Não, não, nem que leve Pula, pula leve Thank you Mas que não esteja ninguém aqui Todo mundo aqui fora É ruim isso Ok, já desceu aqui As carinhas por enquanto tão aí enchendo o saco Certo? Certo Velho do céu Tem muito, muito vivo aqui Meu Deus Tá, mas eu tenho um plano, galera Eu tenho um plano e eu acho que vai dar certo Human Mace, velho do céu O que que você tá fazendo com a sua vida? Provavelmente ele morreu Certo? Hum... Eu quero... Criaturas Order Velho do céu Ai, ai Coitado, velho É você, meu? O cara não tem nem o que fazer, né? É simples a gente morrer Já tá bem mal das pernas aqui No real problema What the hell? Não, você tá com eles Você tá com eles Você é aquele cara que fica com eles Eu quero saber O cara que tá me visitando Cadê ele? Nem sei, né? Nem sei, nem sei Provavelmente já foi ressuscitado também Tudo Whatever Vamos lá Deixa a galera fazer o que tem que fazer aqui Aqui eles já cobriram Aqui já cavou até lá na frente Então tá ótimo Eu poderia fazer mais alguns K-Straps Aqui, seria maravilhoso Ah, eu gostaria de remover Essa rampa aqui Consegui? Consigo, né? Tá ótimo Então remove aqui, por favor Seria maravilhoso Conseguir mais colocar mais alguns K-Straps Aqui Seria muito, muito, muito bom K-Straps 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 Ah, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Será que eu tenho sete K-Straps? K-Straps Não, eu tenho duas Duas não utilizadas, né? Preciso de mais cinco, certo? Acho que é exatamente isso Acho que é exatamente isso Então Ahm Construction Perdão Aqui, na verdade A gente construiu o que? O dano queijo Vamos fazer aqui Cara, pode fazer dez Eu acho que não tem problema nenhum Certo? Acho que isso tá tranquilo Tem alguns Weapon Hack aqui E tudo mais Mas Eu realmente não vejo K-Straps Ah, pra enquanto tá tranquilo Deixa a galera fazer isso aí Eu vou ampliar ali minhas armadilhas Depois a gente vai ver elas em ação Que tudo dá certo Conta aí Se a gente passou No drink Tudo indo por enquanto Um segundo Eu achei que o cara tinha pulado Por um segundo Tem uns caras aqui Que não é por nada não Os caras parecem muito vampiros Se esses anões não são vampiros Eu não sei mais Se esses anões não são vampiros Isso aqui é um problema Isso aqui é o meu maior problema Definitivamente É o meu maior problema Mas tudo bem Tá Seria bem importante Seria bem importante Eu levar essa galera lá pra dentro Seward Dwarf Finalmente Scroll Muito legal Com quem que você tá lutando Com um Raven Tá bom Com um Raven Entrou Com um Raven Tá de boa Ah, deixa eu fazer Smooth nisso aqui Porque finalmente Eu aprendi a Trabalhar com essas pedras Vou fazer smooth nela Primeiro Ok, Straps sendo colocadas Maravilhoso Deixa eu fazer aqui Traps Coloca mais um aqui Galera É o seguinte Olha só Repara que Apesar de ter sido feita As cage traps Repara que ela não tem trap Quando tem pessoal Olha ela aqui Tá certo Então essas armadilhas aqui Elas não vão funcionar Simplesmente porque Não tem traps lá nela Então Não tem o que fazer Entendeu É mais ou menos isso A ideia Deixa esses caras montarem Aqui Eu já volto com vocês Não, segundo galera Galera Eu não prestei atenção Um dos bichos Entrou aqui dentro Tá vendo E Lutou E matou um dos nossos cachorros Cachorros inclusive Ele foi derrotado Finalmente Deixa eu até ver Quem deu o último golpe nele Será que foi o cachorro? Vamos ver aqui embaixo pessoal Se foi o cachorro mesmo Definitivamente não Foi ele que matou o cachorro Agora quem matou ele O zumbi Fernando Mello Um zumbi lutou contra um zumbi Foi isso Exatamente isso Fernando Mello Foi quem matou ele Deixa eu até ver aqui galera Fernando Mello Foi o cara que foi morto E foi revivido Ele deve estar por aqui Aqui Ele está descansando agora Está sendo curado aqui de alguma forma Deixa eu ver Está sem health Mas teve um monte de problemas aqui Já foi tratado Já foi tratado Não tem alguns tratamentos aqui Colocados Mas se nós viermos aqui no military E vier em kills Matou um zumbi Muito bom Eu não vi Galera Eu não vi isso aqui Igual eu falei É muito problemático Por exemplo Eu sinceramente não sei Como que esse bicho entrou Eu sinceramente não sei Eu só sei que ele entrou É o problema de a gente Não prestar atenção Às vezes Eu estava cuidando de outras coisas aqui Mas por enquanto está ok Beleza Vamos lá Eu quero primeiramente Pegar esses caras Eu quero ativar a rota deles Ativar lá na rota da caverna Let's go Só vai Deixa eu ver se eles Eu estou com um problema Que eles não têm pego as flechas Eu tentei arrumar aqui Ah Uma coisa importante Eu tirei Aquele lugar daqui Eu tirei aquele lugar daqui Tá A arquearia daqui E coloquei E subi ela aqui pra cima Tá galera Então agora a galera treina Nesse lugar aqui Tá certo No schedule de treinamento Agora é nesse lugar aqui Cadê a galera Vamos lá Esse aqui é o Júlio César Deixa eu ver se ele pegou Véi O que você não pegou As flechas What the hell Vamos ver aqui Como é que eu estou Com todos Tem alguns botes Proibidos aqui Eu vou desproibir todos Quem sabe assim Eles pegam Deixa eu tirar Essa ordem rapidinho Vamos tirar a ordem Quem sabe Eles vão pegar Os botes Sinamente não sei Não está vendo Estou precisando De logs Daqui a pouco A gente vai atrás Dei um tempinho Pra eles Deixa eu ativar O treinamento Deixa eu ver Se o treinamento deles Estão funcionando Pessoal Porque eu realmente Não testei A galera Precisa de logs Em algum momento Eles vão fazer Vamos ver o treinamento Deles aqui Cadê a galera Cadê a gente Cadê você Sem atividade What the hell Não deveria Estar sem atividade Provavelmente Você está sem atividade Porque você não pegou Os botes Deixa eu ver O que está rolando Galera Isso aconteceu Comigo em live E eu consegui Eu consegui lidar Com isso Deixa eu ver Se eu consigo De novo Só um segundo O mais insano É que nós temos O extreme Aqui Ele está treinando Com iron bolts Ainda O filho da mãe Tá bom Deixa eu ativar Aqui a rota Rota da torre Eles fazem isso Passa a rota da torre Aqui Porque daí Se aparecer algum bicho Ali ao redor Vocês já Atacam Um bicho Certo Beleza Ok Então está aí A galera Está na rota da torre Ok E agora galera É o seguinte Eu queria dar uma olhada Uh Ainda falta um monte De queijo Aqui O que esses caras Não colocam Ah Eu sei É porque nós Não temos Madeira O suficiente Para pegar Essas que Traps Aqui Então Segundo Galera Deixa eu fazer Isso aqui Rapidinho Eu não quero Abrir isso Aqui Antes dessas Queijos Traps Da Lampontos Um segundinho Eu já volto Para vocês Galera Eu mandei Os anões Vindem para cá E eu mandei Que essa porta Foram abertas Só que eu mandei Os anões Os marcos Dwarfs Vindem Os anões Em aço Vindem para cá Tá certo Então em teoria Para eles vindem para cá Em algum momento Da vida Velho do céu Cadê Cadê os fucking anões Puta hell O que eles estão fazendo Eu dei a ordem Para vocês Pegando provisões E tal E fui lá Para ficar Stationed Era isso Que eu tinha Dwarfs Vindem para a escuridão O que a gente tem aqui Galera Cavefishwoman Por isso que eu já tinha Colocado esses caras Aqui Porque eu sabia Que ia dar merda Entendeu Sabia que ia dar merda Sabia A chance da merda É grande A gente lidou Com isso aqui De alguma forma Não estou vendo Eles mais Será que eles conseguiram Matar alguma coisa Que eu espero que não Acho que era só Esses bichos mesmo Velho Olha a bagunça Que esses caras fizeram No final do dia Quem matou O cavefish Deixa eu ver Quem deu a última Porrada nele Foi um Sword Dwarf Mas não dá Para saber Quem foi O Dwarven Child Meteu Uma porrada Com um Bronze Shield Nele Beleza Tá bom Ainda bem Que a gente fez Isso Então Legal Legal Eu fiz Isso justamente Para pegar a madeira Aqui Que é bem necessária Tá Deixa eles pegarem A madeira Aqui Fazer as Cage Traps E daí A gente vai Abritar Ok galera De novo Tá De novo Só que agora Meus anões Estão longe Deixa eu dar Um kill command Aqui Eu não sei Se esse anão Aqui vai sobreviver Para ser muito sincero Quem é você? É o Waka Damn Waka do céu Corre meu querido Corre Ow Ai Já tomou uma porrada Já tá Sangrando forte Aqui Ele vai morrer Oh no Waka Waka morreu Tá Seria legal Você correr também What the hell Que você tá fazendo aí Véi Por que que você tá aí Não fica aí não Ai 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 Tá Enfim Acontece né galera Acontece Uh Morte do Waka Oh no Galera Eu tô Eu tô um pouco preocupado Tá Tem muita gente aqui ao redor Agora Então o que que eu vou fazer Eu vou ativar o Burrow Mais rápido possível Ah Vamos ativar esse Burrow Mais rápido possível Tá todo mundo ali 74 pessoas Tá Então tá ok Infelizmente duas pessoas morreram Tá bom Duas pessoas morreram Vamos ativar o Burrow Mais rápido possível Deixa a galera entrar Realmente estou com medo disso aqui A galera entrou Entrou Ok Ah Você deixa eu tirar qualquer ordem Que eu tenha dado Para você E você também Ok Quero que eles vão para dentro mesmo That's all Ok Nós vamos ativar a internal bridge A trap zone Também bridge Internal bridge Nós queremos Um do sliver Mais rápido possível Para fechar isso aqui Ok Fechou Estou um pouco mais seguro Agora Estou um pouco mais seguro agora Tá certo Legal Então aqui O que que nós vamos fazer Tá rolando aqui Porra essa velho Esses caras colocaram aqui Por que que tem esse monte de Tranqueira aqui Whatever Nós vamos também Ativar Para esse esquadrão A patrulha Aqui na rota da torre Tá certo Ok Além disso Deixa eu dar uma olhadinha aqui Embaixo Para ver o que que está acontecendo Rapidinho Eu quero que todo mundo entre Eu acho que todo mundo entrou já Tem uma tranqueira aiada aqui Galera Não foi só um arca que morreu Teve outro carinha que morreu Andando Perambulando por aqui também Ó Enfim É a vida Muito sangue Muita tranqueira que aconteceu Os caras Tentaram invadir Eu sabia que ia ter Mais fish woman ali Fish man Na verdade ali né Só que eu só não sabia Que ia ser um massacre tão grande Tudo bem Ah Teve um desses caras Que se tornou um zumbi Tá vendo Lost zombie Tá bom É a vida Deixa ele ai Esse cara aqui Deveria Ativar assim Ah tá Entendi o que que tá ativado Agora sim Agora tá normal Legal E Aqui No f7 Eu quero Justamente Ativar a interna Você mesmo External Cave Bridge Só que alguém A galera tá aqui Toda machucada A reg aqui Ela lutou pra caramba Ela salvou a galera Lá Foi ela que Inclusive Provavelmente que no military Nenquils Ela deve ter alguma Ali ó Ela tá no esquadrão Ela tá no esquadrão Não sabia disso Ok Só que você tacou Eterrado né O que é interessante Vambote Swordsman Ela tá com Um machado Tá bom É a vida Eu quero ver Isso aqui Fechou O cara Deve ter sido Arremessado Com certeza foi Vai saber onde Ele bateu Não tenho a mínima ideia Mas o zumbi Já era Perfeito Tem muito sangue Muita tranqueira Aqui pra tudo quanto é lado E provavelmente Eu devo ter Algum gato Ou algum bicho Aqui preso Do lado de fora né Espero que não tenha Anões Do lado de fora Espero Tá certo Legal Então Isso tudo porque Esses caras aqui Estavam muito próximos Tá vendo galera Eu realmente Não me sinto confortável Quando eles estão próximos Ok E agora o que eu vou esperar Eu vou esperar Essas que a gente tiver Pra ficarem prontas Me dê um segundo Galera Os bichos vêm aqui pra frente A quantidade de flecha neles Não é por nada não Mas nossos Dwarfs Estão fazendo Um trabalho excelente Eles já Derrubaram alguns Aqui Por exemplo Esse bicho aqui Já tá machucado Tá vendo Já tá bem machucado Tomando flechada E continuar ali Vai acabar morrendo Vem que ele correu Conseguiu sair Tá machucado Não dá pra olhar Aqui Mas dá pra ver Que ele tá Injured Infelizmente Não tá Não tá sangrando Ok Eu ainda estou Aguardando galera As cage traps Virem pra cá Galera Olha só Que insano Essa criatura Aqui ela tá Me visitando Tá Em teoria Ela tem 99 anos De idade 99 anos De idade Se você tira Isso aqui Com 99 Você vai Pro ano Pro ano 5 Certo Ou seja Uma criatura Que nasceu No ano 5 É insano A idade dela E eu tava Dando uma olhada Aqui Aqui no military Nos kills Ele matou Ela né Acho que é ela Matou alguns goblins Aqui no ano De 23 63 62 E 32 Tá vendo Insano Galera Insano E o pior É o seguinte Ela vai morrer agora Porque Não acho Que ela vai Ficar viva Não Acho que Os caras Os bichos Vão atrás dela A não ser Que ela vá Embora Assim Urgentemente Sinceramente Não sei Enfim Eu trouxe vocês Pra cá Galera Pelo seguinte Infelizmente Minhas Caves Traps Não foram colocadas Até agora E eu nem sei Se vai ser colocada Tá Pra ser muito sensato E eu nem sei Se vai ser colocada Porque tem muita Tranqueira acontecendo No Forte Eu não tinha visto Mas alguns Fish Alguns cave fish Eles invadiram Aqui Tá vendo galera Eles invadiram A minha A minha base E daí um monte De tranqueira Aconteceu Eles Atacaram Alguns anões E foi até por isso Que essa Anã aqui Ó Ela perdeu A habilidade De De se mover Inclusive Ela tá desidratada Agora Alguém deveria Vim dar bebida Mas o fato Ela perdeu A habilidade De se mover Tá certo Então Vai ser uns problemas Aqui Cara Alguém deveria Dar água Pra ela Alguma coisa Sei lá O que vocês Estão fazendo Sério que ninguém Vai dar água Pra ela Não é possível Velho O que vocês Estão fazendo Vai morrer Tá com fome E desidratada Cadê meus médicos Sei lá O que meus médicos Andam fazendo Deixa eu ver Se meu burro Vai até aqui Ele vai Ele vai sim Deixa eu olhar Outra coisa Aqui Na verdade Aqui Pronto Quero ver se meu burro Vai aqui Vai aqui também Aqui a gente tem bebida E comida I don't know Sinceramente Não sei Por que Que esses caras Não estão Fazendo o que Deveriam estar fazendo Que seria Nesse caso Cuidando dela Deixa eu ver Isso aqui Galera Ups Eu quero ver aqui Médico Diagnosticiens Cirurgião Bom doctor Eu tenho um monte De cada Aqui E eu tenho Todas as coisas Que são necessárias Aqui basicamente Sinceramente Não sei Por que Que eles Não estão Cuidando dela Enfim O que Que eu vou Fazer Galera Eu Eu já matei Vários Monstros Aqui fora Meus arqueiros Na verdade Eles já Conseguiram Matar Vários Monstros Aqui fora Só que Agora Estão Todos Nesse Canto Aqui Tá vendo E Eu não Sei Até que Ponto Isso é Bom O que Que eu Vou Fazer Eu Realmente Não Vou Esperar Mais Essas Cachetops Querem Prontas O que Eu vou Fazer Simplesmente É Abrir Esse portão Aqui E ver Que que Vai Rolar Se A gente Consegue Derrubar Eles Dessa Forma O Tio Foi Proclamado De novo Deixa eu ver O que Ele tá Mandando Fazer Não quer Exportar Lowboots Tudo Bem Beleza Então Eu vou Fazer Isso Galera Só que Eu vou Fazer Isso No Próximo Episódio Deixa eu Me Organizar Aqui Um Pouquinho No Próximo Episódio A gente Vai Começar Já Trazendo Abrindo Aqui Vendo Se Nossas Trops Vão Funcionar Mas Pra ter Vocês Comigo Um abraço Tchau Tchau Tchau